Adenino aqui, nós vamos ao nosso plantão policial desta segunda-feira que traz muitas ocorrências de um fim de semana conturbado com muita violência. E falando em violência, tem um cidadão que foi preso após agredir a companheira na zona rural de Parintins. Ele foi preso na cidade do Caburi. Segundo informações, ele agrediu a companheira com uma estaca, chegando a lesioná-la no braço e em outras partes do corpo. Quero aproveitar aqui e mandar um abraço para o Buri, que é lá do Caburi e se encontra aqui acompanhando o nosso plantão policial. Em nome do Pontão Pedra 90 e da Banca Chute da Sorte, Bete, olha, um agricultor está sofrendo ameaça de morte e ele acusa o dono de um imóvel aonde ele residia. O agricultor disse o seguinte, que o dono do imóvel falou que vai passar com o carro por cima dele. Eu vou te matar. Uma aposentada denuncia a invasão e furto seguido de estelionato. O fato ocorreu no residencial Parintins. Segundo informações da aposentada, ela chegou na casa dela, não encontrou mais fogão, geladeira, máquina de lavar, colchão. Todos os utensílios domésticos desapareceram. E o pior, ela disse também que a casa dela já havia sido negociada para uma outra pessoa. Ela acusa, inclusive, membros de um grupo de moradores lá do residencial. Estudante denuncia uma mulher que prometeu decapitar o seu pescoço na comunidade Bom Socorro do Zé Açú. Meu Deus do céu, a violência está cada vez mais presente na vida das pessoas. A mulher disse, eu vou decapitar, vou te decapitar. Estudante é atropelada quando saía da escola no bairro Nossa Senhora de Nazaré, escola Irmã Sá. A estudante de 15 anos, por volta das 11 horas e 30 minutos da sexta-feira, estava saindo quando um homem em alta velocidade numa motocicleta, não respeitando sequer, ali a saída dos alunos, atropelou uma menina. Ela foi levada ao hospital Jofre Coen, com hematomas, lesões pelo corpo. Um servidor público denuncia que alguém furtou mercadoria apreendida pela DAF no caso do porto de Parintins. O servidor disse que fez a apreensão a bordo de um navio. A saca com pimenta cheirosa estava sendo transportada de forma irregular. Foi feita a apreensão, ele colocou na viatura da DAF e depois desapareceu o produto. O autônomo é preso por perturbação e tentar furtar homem e estátua na praça da catedral. Esse detalhe é o seguinte, segundo informações, um homem conhecido pelo nome de Nené, também apelidado de nariz de coxinha, estava embriagado quando viu uma estátua na praça e tentou furtar o dinheiro dele. A polícia foi acionada e fez a prisão do acusado. Uma estudante foi assaltada na saída da escola no bairro de Javieira, próxima à escola Genibentes. Aposentada é agredida na porta de sua residência e ela acusa sua nora, que utilizou um ansínio, ansínio, para lhe bater. E o ladrão quebra a janela para furtar no prédio da Embrapa, bem como o marinheiro foi assaltado na orla do bairro da União. A vítima sofreu grave lesão ao ser agredido pelo ladrão. Portanto, são essas as informações das últimas 48 horas. Em nome do Pontão Pedra 90 e da Banca Chute da Sorte, Betes, eu volto com você, Adelino Aguiar. Aplausos